E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho aqui ao nosso canal. Então pessoal do FruFru, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Com a paz do Senhor Jesus, né? Hoje eu estou vindo aqui testar essa nega maravilhosa, né? Que ela, ó... Como é que tá meu dedo, gente? Hoje eu tô vindo aqui testar de novo, porque, né? É só benção essa semana, gente. Meu marido hoje foi roçar a chácara aqui e, gente, ele não conseguiu fazer nada. Ele consertava a peça, a peça soltava da roçadeira. Ele consertava a peça, a peça soltava da roçadeira. Por final, falei com ele, compra outra peça, pelo amor de Deus. Mas tá bom. Gente, eu já comecei a costurar aqui, porque a minha benção aqui, hoje ela amanheceu com aquele mesmo espírito, né? De querer trabalhar sozinha. Meu sonho é ter uma máquina que trabalha sozinha, né? Mas não dessa forma aqui, né? Então eu já costurei um pedaço aqui, né? Fertando, né? E o meu dedinho pra cima, igual cabeça de lagartixa, ó. Tá bom, gente? Mas é assim mesmo, gente. Acidente acontece, momento de vacilo da gente, né? Acontece, né? Foi até falta de... Foi até... É imprudência minha, né? Se eu sabia que a máquina tava assim, né? Fui mexer nela daquele jeito, né? Deixa eu ajeitar, meu bonquinho. Só tomei a torta. Então, assim... Tô procurando trabalhar com ela com cuidado. Não sei que dia que eu vou terminar esse jogo de fozinha. Se é a semana que vem, se é daqui 300 anos, né? Então eu tô indo aqui devagarzinho, porque essa máquina não tá muito bem da cabeça, não. Ela tá meio piruleira, né? Mas é assim mesmo. Abençoada é a hora que eu deixei entrar a água nela. Ih, minha impressora tá ali, gente. Botei ela no sol ainda agora, vê o tempo de chuva lá, tirei ela. Aí eu fico desói no tempo e desói nela, né? Mas como o tempo aqui tá formado hoje pra chuva... E eu com a cabecinha pra cima. Tô igual lagartixa, ó. Com o dedinho pra cima. Ô, Deus do misericórdia, Jesus. Meu marido até achou graça de mim ontem. Ai, cê sabe? Aquilo quando tá animada, né? Quando cê já tá desanimada, aí acontece algo pra te desanimar mais ainda. Misericórdia. Ô, gente, é sério. Cê já reparou que quando acontece uma coisa, parece que vem uma assim, uma atrás do outro assim? É desse jeito, gente, né? É desse jeito. Olha pra cê ver. Meu passarinhozinho morreu do nada, né? Minha impressora entrou água, né? Descuido meu também. Ontem de tarde, fui dar pé. Uma galinha minha desapareceu. Não sei se lontra que deu ela, né? Meu marido hoje vai roçar a chácara, a peça quebra e ele tenta consertar e eu tenho que dar certo de jeito nenhum. Perdeu a manhã toda e não gostou nada. Ai, mas é bênção, né, gente? É passando pela prova, dando glória a Deus. E eu tô aqui devagarzinho com meu dedinho de largatixa. Tá, gente? Testando essa bênção aqui. Ai, tem hora que dá vontade de vender tudo. E parar com tudo, não? Sinceramente, gente. Não vou ser hipócrita de falar com vocês que eu tô animada, não. Ah, não tô animada mesmo. Ai. Se demorar uma semana pra fazer um jogo de cozinha, gente, é difícil. Não existe isso. Meu, 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 coisa que tá... Eu não amarei, tá soltando. Vou trabalhando aqui, quem sabe, né? Semana que vem, de repente, eu termino isso. Então, gente, ó. Da hora que eu sentei aqui, né? Da hora não, dos minutinhos que eu sentei aqui, né? Só de manhã cedo, que ela ficou com uma besteirada dentro. Mas aí eu desliguei ela pra fazer almoço. Né? Esquentando nela aqui de novo agora. E ela tá... Tá costurando. Deixa eu amarrar meu avental aqui, que eu esqueci de amarrar ele. Como eu tô costurando dentro de casa, tá, gente? Ó, vocês veem, ela tá assim. Vamos continuar costurando ela devagarzinho pra ver qual é a dessa nega maluca. Tá bom, gente? Só vim aqui mostrar pra vocês hoje como é que tá meu dedinho, né? Tô costurando normal, devagarzinho, quase parando, né? Mas eu tô. Né? Uma hora ela tem que parar com essa maluquice dela. Ela não foi fabricada desse jeito. O dia que fabricar a máquina pra costurar sozinha, eu vou ser a primeira a comprar. Mas desse jeito aqui não. Tá bom, gente? Beijo no coração de vocês. Lembrando, gente, que vamos ter vídeo aqui no canal, tá? Três vezes na semana. Segunda, quarta e sexta-feira, tá bom? Gente, hoje eu quero mandar um beijo, né? Pra Isabel Cristina. Aquele dia eu falei da Isabel Cristina, eu não lembrava o nome da cidade dela. A cidade dela é São Benedito, Minas Gerais. Tá? Ela, nossa, todos os dias ela comentam. Todos, 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 todos. Isabel, beijo pra você, minha filha. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família, tá bom? Seu trabalho, tá? Em nome de Jesus. Hoje um beijo vai só pro pessoal mineiro, gente. Tem um beijo também pra Rosa Maria da Silva Santos, gente. Ela é de Santa Luzia. As de Minas Gerais, Santa Luzia. Ah, fui buscar muito cimento lá com meu esposo, eu vou puxar o cimento. Então, Rosa, que Deus abençoe, sua casa, sua vida, sua família, tá bom? Em nome de Jesus. Manda um beijo também pra Ana Paula, gente. Ela é de Eloy Mendes, Minas Gerais também, tá, gente? Só deu a turma dos mineiros aqui hoje, tá? Que Deus abençoe o Paula, sua família, sua casa, seu lar, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. E o último beijo de hoje vai pra Maria Eunice. Maria Eunice é de Betim, gente. A nossa famosa Betim. Ele, toda de manhã cedo, assisto o jornal de Belo Horizonte, né? É, falando de Betim, tá bom? Então, beijo pra você, Maria. Que Deus abençoe, tá, meu bem? Sua casa, sua vida, sua família, né? E eu vou colocando o negócio aqui, meio escabriada. Eu uso mais avareta do que minha própria mão, porque o meu dedo já tá aqui, ó. Tá bom, gente? Beijo, coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.